Como eu já havia dito, eu recebi sim uma doação da Braskem, que é do Grupo da Ebreche, na campanha 2014. Essa doação foi devidamente declarada na minha prestação de contas. Acontece que agora o Ministério Público Federal está pedindo ao Supremo investigação, até mesmo nessas doações legais, porque começa a surgir suspeitas de que alguns partidos fizeram lavagem de dinheiro através das doações partidárias. E cá para nós, tem que investigar sim, investigar até o fim, para que tudo seja devidamente esclarecido. Quero dizer, de forma muito enfática, meu patrimônio é absolutamente compatível com a minha renda. Eu não enriqueci ilicitamente. A Odebreche nunca fez obras no tempo que eu fui prefeito, que eu fui governador. Esse famoso refis que estão dizendo que serviu de doação de dinheiro da Odebreche, foi aprovado quando eu não era senador. Então, o que é investigação ande? E ande rápido, para que tudo seja esclarecido. E, mais uma vez, nós possamos mostrar que nunca usei o meu mandato para beneficiar qualquer que seja a empresa ou fazer qualquer negócio ilícito.